Finalmente, sexta-feira chegou, né? Sexta-feira chegou com mudança no tempo, a chuva chegou aqui na região noroeste paulista. Pra você uma ótima tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luciana, e boa tarde pra você que já tá aqui ligadinho no TV ou Jornal, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre o Enem, são mais de 5 milhões e meio de inscritos neste ano. E a gente foi conferir como o pessoal do Colégio Unifev tá se preparando. E termina hoje o prazo para as inscrições para a 11ª Mostra Unifev. É uma excelente oportunidade pra você que está em dúvida conhecer aí de pertinho todos os cursos oferecidos pela instituição. E o final de semana em Votoporanga tá recheado de atrações e tudo de graça pra você aproveitar. A gente te passa todos os detalhes. Sexta-feira é dia do quadro mais verde. O assunto de hoje é o plantio doméstico de orquídea em cestos de madeira. E no esporte, Jociano Garofolo traz os detalhes do mundo da bola, inclusive de domingo, quando o Cava enfrenta o líder do grupo, o Olímpia. Sexta-feira, 14 de setembro, o TVU Jornal já está no ar. Está sendo julgado hoje um homem acusado de dois crimes bárbaros cometidos aqui em Votoporanga. Kevin Micael de Carvalho, de 19 anos, é acusado pela morte da ex-namorada Maria Letícia Leal da Silva, de 20 anos, e do repositor Aldo de Oliveira Alves, de 30 anos. A jovem foi morta por Kevin com pelo menos 14 facadas. E após cometer o crime, ele se apresentou espontaneamente na central de flagrantes da Polícia Civil. E ainda confessou ao delegado de plantão, o Márcio Noce, o outro crime, a morte do repositor de supermercados Aldo de Oliveira Alves, em março de 2017. E de acordo com informações, a morte de Aldo é relacionada ao crime cometido contra Maria Letícia. O motivo seria ciúmes. Kevin assassinou brutalmente a ex-namorada com 14 facadas na região da barriga e coração. E ela morreu no local do crime. O rapaz seguiu a vítima ao sair do trabalho até próximo à sua residência. E disse que cometeu o crime, pois não aceitava o fim do relacionamento. A morte de Aldo foi um mistério para a polícia. Várias pistas foram levantadas e um suspeito chegou a ser detido. Mas somente com a prisão de Kevin foi possível elucidar este crime. E o assunto agora é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, que já recebeu mais de 5 milhões e meio de inscrições, de acordo com o balanço, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. E o Enem deste ano será realizado em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. E hoje a gente foi conferir como o pessoal do Colégio Unifev está se preparando para o Enem. Confira os detalhes na reportagem. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acontece este ano, nos dias 4 e 11 de novembro. A prova é uma importante ferramenta para ingressar na universidade. Os alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Unifev estão se preparando desde o início do ano para mais essa importante fase da vida. Além das aulas periódicas, os alunos aqui do Colégio Unifev recebem reforço escolar, tem também atividades extra classe, tarefas para serem feitas em casa, além de outras atividades que vão contribuir para o sucesso nos vestibulares. A gente sabe que a prova do Enem é contextualizada, então não é uma prova que dá para se preparar em seis meses nem um ano. É um trabalho contínuo e a gente aqui no Colégio Unifev já faz desde o início do Ensino Médio e anteriormente também o nosso material didático é todo voltado e contextualizado para uma interpretação das questões e um bom desempenho no final da meta que é um bom resultado no Enem. Pércio é professor de filosofia e sociologia. Ele diz que essas disciplinas são responsáveis por mais de 20% da prova. A filosofia tem um alto grau de incidência no Enem, já faz alguns anos e a sociologia além de ela cair na parte objetiva, que é a parte de testes, ela também é conteúdo específico da prova de redação que vale 20% do valor total do Enem. Então não é pouca coisa. Um quinto da prova do Enem tem como conteúdo, pelo menos, a sociologia, fora os testes, fora as questões objetivas. Então é muito importante que você tenha uma noção conteudista também a respeito da sociologia, para você ter instrumentos, para você ter algum tipo de conteúdo mais detalhado, mais técnico, para você ter uma performance estilística, textual, mais apropriada, mais oportuna. Os alunos dizem estar bem preparados para o Enem. Eu acho que eu tenho a capacidade que os meus professores me deram e eu espero que eu consiga os meus objetivos. E tua expectativa qual é? Fazer uma prova, conseguir uma boa nota e entrar numa boa faculdade. E para você que pretende fazer o Enem, aí vão algumas dicas. Na noite anterior, fazer uma alimentação leve, dormir bastante, dormir bem, tranquilo, para que o aluno esteja descansado e esteja preparado. Se der tempo, dar uma revisada nas matérias, mas não adianta ficar desesperado agora na última hora, porque se você não conseguiu rever a matéria, ver a matéria durante o ano, agora não adianta ficar apavorado. Tem que tentar fazer o máximo que você puder e batalhar para conseguir uma vaga numa universidade pública. E durante a prova, qual que é a principal dica? Durante a prova é tranquilidade, tentar resolver primeiro as questões que você julga mais fácil, aquelas matérias onde você tem mais facilidade, porque isso vai te dar um ânimo para continuar e deixar as mais difíceis para o final. E quem quer ingressar no ensino superior no ano que vem e ainda está em dúvida sobre qual curso escolher, a gente tem uma boa notícia. Nos dias 20 e 21 de setembro, a Unifev realiza a 11ª edição da Mostra. Esta é uma excelente oportunidade para você conhecer de perto os cursos oferecidos pela instituição, tirar dúvidas com professores e conhecer também a infraestrutura que tem o Centro Universitário de Votoporanga. E para participar, você precisa fazer a inscrição pelo site unifev.edu.br barra 11 mostra e atenção porque as inscrições são até hoje, então vai lá que ainda dá tempo. Lembrando também que é de graça e aberta a toda a comunidade. Se você quiser mais informações, o telefone para contato é 3405-9999. Por falar em Unifev, o programa de medicina preventiva da Unimed, realizado em parceria com o Centro Universitário de Votoporanga, agora conta com mais uma ação. O Clube do Livro, lançada recentemente, a iniciativa é resultado de uma colaboração entre a coordenação do programa e a biblioteca da instituição. Os encontros são promovidos mensalmente com os idosos atendidos e eles compartilham leituras e vivências. As atividades do Clube do Livro serão agendadas conforme disponibilidade na sala 5 do bloco 5 e também na biblioteca, as duas aqui no Campo Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9999 e o ramal é o 835. E lá no site da Unifev tem todas as informações também. Acesse unifev.edu.br Vamos saber agora o que mais é notícia nesta sexta-feira aqui no Noroeste Paulista. Leonardo Caporalini traz as informações para a gente no Região em um minuto. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Luciano. E boa tarde a todos que acompanham o TVU Jornal. E o Região em um minuto de hoje começa por Araçatuba. Na madrugada de ontem, um rapaz morreu em um acidente de moto. A vítima bateu a moto que conduzia em um carro estacionado em uma avenida da cidade. A polícia vai apurar as causas do acidente. E a mulher acusada de matar o filho e esconder o corpo em fevereiro do ano passado em Rio Preto vai à júri popular. Andressa Brejas Molina, de 25 anos, foi presa em flagrante e responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O julgamento para ela foi marcado para o dia 25 do mês que vem. E também em Rio Preto, na manhã de ontem, um pintor ficou preso do lado de fora do último andar de um prédio da cidade. A rua do prédio precisou ser interditada durante o resgate e o pintor não ficou ferido. Ainda não foi informado o motivo dele ter ficado preso. E fechamos o Região de hoje com uma notícia aqui da região. A polícia cumpre mandados de prisões em várias cidades daqui do Noroeste Paulista. Mais de 150 pessoas foram presas nas regiões de Rio Preto, Andradina e Araçatuba. A operação é para cumprir mandados de prisão em aberto aqui na região. E essas foram as notícias do Região em um minuto de hoje. Um bom final de semana a todos e semana que vem eu estou de volta. Obrigado, Léo. E como a gente disse aqui ontem, o final de semana está recheado de atrações. Além do Festival Literário de Votoporanga, a gente reforça que no domingo, a partir das 8 da manhã, tem encontro de carros antigos lá no Parque da Cultura. O evento faz parte da programação do FLIV e na Associação Dr. Adolfo Bezerra de Menezes terá um almoço beneficente. Quem quiser participar é só entrar em contato pelo telefone 3421-5806. É, e esses dois encontros serão no domingo, só que amanhã também tem evento aqui em Votoporanga. A partir das 3 da tarde, a mulherada está toda convidada para participar da primeira marcha das mulheres pela paz mundial. E é a primeira vez que será realizado este evento aqui em Votoporanga. Quem tem mais informações é a Júlia Domenices. Boa tarde, Júlia. Eu estou aqui com a Alice Rangel, ela que é a organizadora do evento. Como que surgiu esse movimento? Surgiu em Israel, com mulheres que, cansadas da guerra, resolveram se juntar, as israelitas e as muçulmanas, e decidiram fazer a primeira marcha ano passado, chamada Mães pela Paz. E quem que pode participar? Como que vai ser esse movimento? Esse movimento é para todo mundo, porque paz é uma coisa para todos, né? Então, estão todos convidados. Homens, mulheres, idosos, crianças, todo mundo. Qual o local, a data e o dia? Dia 15 de setembro, às 15 horas, saída da Praça da Matriz, com o término, depois de uma passeata pequena, né? Ali na Concha Acústica, com um pequeno evento. Muito. Então, deixa aí um convite para o pessoal. Por favor, pessoal, apareça, junte-se a nós, a paz é para todos, precisamos de paz no mundo. Muito obrigada. Tem algum telefone para contato, para quem tiver alguma dúvida? O meu prefixo é 12, 99609-1444, e o daqui, que é 17, 98803-7372. Tá certo, então. Muito obrigada. De nada. Stephanie, você gosta de kermesse, né? Menino do céu, eu me acabo na kermesse. Então, tem uma sugestão aí, né? Uma excelente sugestão para você e para quem está em casa também. Amanhã, dia 15, começa a tradicional kermesse da paróquia Senhor Bom Jesus, aqui em Votoporanga. E aí, quem tem mais informações para a gente é o Danilo Arroio Martins. E, Danilo, eu estou querendo saber que hora começa essa kermesse e que hora começa a ter frango assado também, né? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Stephanie. Olha só, Stephanie, vai ter sim aquele franguinho assado, bem gostoso, bem quentinho para você saborear. E o pessoal lá da paróquia, o Padre Márcio, vai estar esperando você lá para poder degustar um frango bem gostoso. Bom, a kermesse lá da paróquia Senhor Bom Jesus acontece nos dias 15, 22 e 29 de setembro, sempre a partir das 8 da noite, logo após a missa. Serão três sábados, então, repetindo aí dia 15, 22 e 29. E eu converso agora com o Padre Márcio Tadeu. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa kermesse, né, Padre? Que é um evento esperar todo ano. É, realmente é uma tradição na nossa cidade, a kermesse da Senhor Bom Jesus, como das outras paróquias também. Essa bonita tradição que a gente tem de transformar, às vezes, um frango numa obra social, numa igreja. E essa é a grande importância, né? Nós, esse ano, estamos trabalhando para o pagamento dos terrenos do extremo oeste da cidade, os bairros Vida Nova, 1, 2 e 3 e Ferrares, né, que é aquela construção do Pacaembu e os bairros adjacentes. Então, estamos pagando todos os meses aí uma parcela para ter uma futura igreja lá dedicada a São Pio. Tudo isso acontece graças ao trabalho de todo mundo que participa lá da matriz do Senhor Bom Jesus. E a gente espera você, para que você possa ajudar. A Stéfana vai sempre, mas tem aquele franguinho especial, realmente é um dos melhores da cidade, não é por falar não. Todos são muito bons, mas lá tem realmente um tempero especial. Então, nos dias sábados 15, 22 e 20, nós estaremos lá esperando você, para ajudar aquele povo ali do extremo oeste a ter também um terreno e a construir a sua igreja, nesse caso dedicado a São Padre Pio. Padre, e além do frangassado, o que mais teremos na quermesta? É, estão os bingos, né, todas aquelas coisas, as promoções que são doces, barraca de pesca para as crianças, é um divertimento para toda a família. Música também? Música, etc e tal, todo mundo está convidado para fazer parte aí com alegria desses dias. Bom, como o senhor disse, é uma forma de reunir a família, saborear pratos gostosos e também ajudar essa obra. Exatamente, né, é uma maneira de a gente transformar o frango em tijolo, o frango em terreno. Por isso, todos aí estão convidados para a gente fazer esse algo mais, né, como eu sempre digo lá na comunidade e ajudar o extremo oeste da nossa cidade para ter aí o terreno onde eles possam se reunir, rezar suas missas, os seus filhos terem a catequese. Só para reforçarmos então o local e o horário. É do lado da paróquia Senhor Bom Jesus, onde era o antigo tiro de guerra, hoje chama Centro de Evangelização Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, do lado da paróquia, né. Então todos estão convidados, está um espaço muito bonito, verde lá, eu te convido, Danilo, para ir, convido todos a ir conhecer e a partilhar esses três próximos sábados lá de festa conosco. Ok, padre, muito obrigado pela sua entrevista. Então, reforçando, a quermesse da paróquia Senhor Bom Jesus acontece nos dias 15, 22 e 29 de setembro, lá no Centro de Evangelização Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, o antigo tiro de guerra que fica na rua Pará, 1974, e começa tudo sempre aos sábados, como nós dissemos, a partir das oito da noite, logo após a missa, e todos estão convidados. Com a imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins, para o TVU Jornal. E se você quiser participar, a paróquia fica na rua Pará, 1984, lá no bairro Chácara Aviação. Para ficar mais fácil, ali atrás do tiro de guerra. Não vai comer muito frango lá na conversa, né, Stéphus? Só um pouquinho. No próximo bloco, a gente traz as informações aí da previsão do tempo, né, para este fim de semana, a chuva finalmente chegou em Votoporanga. É isso aí, e hoje ainda é dia de quadro mais verde, que hoje traz a dica de plantio doméstico de orquídea em cestos de madeira. Tem futebol, hein, nos comentários aí de Jossiano Garofono, no domingo, o CAVE encara o Olímpia fora de casa, com transmissão ao vivo aqui pela TV Uniférm. Não saia daí, o TVU Jornal volta já. Já estamos de volta com o TVU Jornal, e agora para falar aí sobre a boa mudança no clima, né, a chuva chegou finalmente, né? E a gente estava precisando, né? A semana termina bem diferente de como começou a sexta-feira de tempo instável em todo o estado de São Paulo, e a expectativa é de que fique assim também durante o final de semana. Vale lembrar que este é o último final de semana do inverno, e essa mudança, né, veio em boa hora. Sobre as temperaturas, vão continuar um pouquinho alta hoje, mas vamos ter a umidade do ar melhor, então já alivia um pouco. Em São Paulo hoje as temperaturas ficam entre 15 e 26 graus, em Rio Preto os termômetros variam entre 18 e 33 graus, e aqui em Votuporanga a mínima prevista é de 17 e a máxima pode alcançar os 34 graus. E como eu disse, no final de semana aqui em Votuporanga deve chover e também toda a região segundo o portal Climatempo. No sábado a máxima prevista é de 34 graus, e no domingo cai um pouquinho, os termômetros devem registrar máxima de 29 graus. Chegou a hora do futebol, o Joceano, muito boa tarde. Domingo tem a Votuporanga se encarando o líder, né, do grupo 1 aí, o Olimpia, fora de casa, com transmissão ao vivo pela TV Unifebe, né? Isso mesmo, Luciano, boa tarde para você, para a Stephanie, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal, e é o que interessa para o Cave agora, Luciano, saber que posição vai terminar essa primeira fase. No momento é o terceiro colocado, né, está logo atrás ali de Mirassol e de Olimpia, mas pode subir um pouquinho na tabela de classificação e mudar o grupo da próxima fase, mudar o grupo que a Votuporanguense vai integrar na segunda fase da Copa Paulista, já que vale repetir que o Cave com empate em 0x0 lá em Mirassol, na última rodada, conseguiu a classificação. Olimpia, Mirassol, Cave e Novo Horizontino estão classificados. E o site Futebol Interior soltou uma relação, Luciano, de como que estariam os grupos hoje aí, se tivesse já terminado a primeira fase. O grupo 6, né, 5 aliás, que seria o grupo 1 da segunda fase, teria o Olimpia, 15 de Piracicaba, Santo André e Portuguesa. Você vê que o Olimpia, que está em primeiro, ficaria no grupo, ó, 15 de Piracicaba é pedreira, Santo André a gente conhece muito bem também, e a Portuguesa, que sempre tem camisa, né, então não é um grupo fácil, não. O grupo 6, Ferroviária, Mirassol, Atibaia e São Bernardo, talvez a Ferroviária é o bicho papão aí do grupo. O grupo 7, que seria o grupo da Votuporanguense, São Caetano, Osasco, Aldax, Votuporanguense e Desportivo Brasil. Com exceção do São Caetano, acho que é um grupo que o Votuporanguense iria bem. E lembrando, o Red Bull Brasil, aliás, o Osasco, Aldax, deve estar confundido aqui, mas o São Caetano, às vezes que o Votuporanguense se preitou na Série A2, não foi muito legal. Não deu certo. O Red Bull Brasil está no grupo 8, que é o Ituano, Taubaté, Red Bull e Novo Horizontino, e isso se já tivesse terminado. Mas ainda temos duas rodadas, Cavi joga domingo contra o Olímpia, lá no estádio Maria Tereza Breda, transmissão da TV Unifev, e depois encerra a participação na primeira fase contra o Batatais, na Arena Plínio Marinho. Final de semana também tem rodada do Campeonato Brasileiro, passar rapidamente os jogos, a 25ª rodada com início deste sábado, com Ceará e Vitória, Grêmio e Paraná, Vasco da Gama e Flamengo. No domingo, às 11 horas da manhã, tem Botafogo e América Mineiro, 4 horas, Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético, Atlético Paranaense e Fluminense, também no mesmo horário, Bahia e Palmeiras, Santos e São Paulo. O Coríndia joga contra o Esporte Recife, em casa, às 7 da noite, no domingo, rodada que encerra na segunda-feira, com Chapecoense e Internacional, o jogo aí, todo mundo vai estar de olho, porque o Inter é atual líder do Brasileirão. José Ano, muito obrigado, então, e até domingo, né? Na transmissão do jogo do Carme. E sexta-feira é dia de quadro mais verde, e você gosta de orquídea, Luciano? Gosto bastante. A dica de hoje é sobre plantio doméstico de orquídea em cestos de madeira. Vamos conferir. Música Oi, gente, hoje é dia de quadro mais verde. Para a alegria de todos, o Maurício está de volta, né? Seja bem-vindo, Maurício, com mais uma dica de orquídea, né? Obrigado a todos pelo novo convite, e vamos tentar passar alguma informação que seja útil para as pessoas que assistem o programa. Olha, da última vez o pessoal adorou e pediram mais, viu? Então, hoje a dica é o plantio, né? De orquídea, né? O que você vai passar para o pessoal hoje? Eu vou fazer um plantio doméstico de orquídea, menos técnico, mais simples para que as pessoas. E esse plantio é usando uma cestinha de madeira que tem no comércio local. Mas é muito simples, muito. Então, vamos lá. Maurício, então, o primeiro passo aqui é importante. Isso aqui é fácil de encontrar no mercado, né? É importante é invernizar isso daqui. Qual que é a forma de invernizar correta? Eu passo uma seladora ou passo cola branca nesse vaso para que ele dure muito mais tempo com a planta. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a planta do vaso, limpar um pouco as raízes velhas. Como eu vou fazer um sistema um pouco doméstico, a tesoura está esterilizada, eu retiro apenas as raízes muito velhas e que já estejam apodrecidas, que não vão ter muita utilidade para essa planta aqui. Pronto. A planta está praticamente preparada. O que eu faço? Eu pego um musgo, coloco um pouco de musgo para manter a umidade no fundo do vaso. Importante falar que esse musgo ficou de molho já, né? Ele está bem encharcado. Bem lembrado, Júlio. Esse substrato, esse material que eu estou utilizando aqui, eu deixei pelo menos 12 horas de molho e aquela dica da canela que eu dei da outra vez, uma colherinha de chá por litro de água, eu deixo de molho, porque ele estimula o enraizamento e também ele esteriliza, ajuda a esterilizar para alguns fungos que possam causar prejuízo para a planta. Eu também, Júlia, costumo utilizar nesse fundinho aqui, casca de ovo. Casca de ovo que eu lavo, tá? Eu lavo, coloco no fundo, que serve de nutriente, colocando o carvão aqui. uso também isopor, o carvão isopor, o carvão segura a umidade, mas não excessivamente. É aquela sobra do carvão de churrasqueira. Eu coloco, já posicionei, está numa altura ideal aqui da minha cestinha e vou continuando com um pouco de musgo. Aí segura o que há de umidade essencial. um pouquinho mais de carvão, um pouquinho de isopor. Vou alternando as camadas desse material. A cestinha, ela tem uma facilidade que são esses arames laterais aqui. Eu pego também de churrasco, espetinho de churrasco, de cafta, aquele espetinho de bambu, divido ele em três partes, passo no meio da planta, passo no meio da planta, onde eu não vou ferir essa planta. Olha, o bambu é bom porque ele enverga, vou até o final, vou até o final, prático, corto numa determinada ponta. Na outra posição, e passando por cima do anterior. Isso vai deixar mais firme, né? Deixa um pouco mais firme. Se um vento, alguma coisa assim, não derruba a planta do vaso. Você viu que nós colocamos com o torrão dela, né? E esse torrão, ele fica instável aí. Então, só para uma planta, ela não precisa estar extremamente fixada, mas que ela possa não cair. Bom, agora para finalizar, é só colocar o arame para pendurar, né? Eu abro um pouquinho aqui, para manter uma certa distância da planta. Abro, encaixo lá naqueles arames originais dela, dobro, de uma forma equilibrada, veja que eu protegi. Olha que legal, eu já não sabia que tinha que abrir aqui. Eu abro, algumas pessoas não têm esse hábito. Eu abro porque não fica prendendo a planta, né? Não incomoda a planta. E se for necessário, por exemplo, esse arame é muito útil, caso também for necessário, eu tenho um galho dessa planta que ele está desviado, por exemplo, está tombado para o lado e eu quero deixar ele mais centralizado, eu uso aqueles amarrilhos de mercado sobre o vaso. Está certo. Perfeito. Lindo, lindo, lindo. Olha, eu vou tentar fazer isso em casa. Vamos ver se dessa vez agora vai, viu, Maurício? Você tem que ter o seu dedinho verde. Eu vou tentar. Não, mas com todas essas dicas não é possível. Não é possível, Júnior. Não é possível. Você aprendeu tanta coisa nesse seu programa que o dedo tem que ficar verdinho. Ou você põe uma luva. Eu vou tentar, prometo. Bom, está fácil, né, gente? Olha só que bacana. Quanta coisa, quanta dica bacana. Maurício, mais uma vez, obrigada, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. Eu é quem agradeço o convite. Espero ter sido útil ao seu público. Com certeza. Está aí, gente, a dica. Com certeza tem mais. Virão outras por aí. Um beijo. E a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Lembrando que a gente volta a se encontrar no domingo, a partir das 10 da manhã, Olímpia encarando aí a Volta Poranguense. E o nosso encontro é amanhã, a partir das 6h30 da tarde, no programa Toca Viola. A gente se vê, hein? Até lá. Até lá. E aí E aí E aí Obrigado.